Fala aí meus queridos, calma aí, óculinho torto, tô de paletó, mas só pra mostrar pra vocês, tô de short, por quê? Mas o Ratinho tá com o show direto de casa da galera que tá de quarentena. A gente tem que parar de convidar a amiga aqui em direção, porque aí só vai dar conteúdo histórico. Vai vir umas histórias precárias hoje. Mais um amigo meu, eu sou amigo de todo mundo, fica tranquilo. Mas é mais um amigo meu, esse de longa data, criador de conteúdo, dos que eu mais respeito aqui no Brasil, meu amigo Damiani. Pode entrar aí, Cris. Que isso, nossa cara, só agora a gente consegue se ver, né? A gente não se vê faz mó tempão, aí a gente marcou de se encontrar, uma semana que a gente marcou. Quarentena. Mas vamos falar do Damiani, né? Ele é o entrevistado de hoje, Damiani e Ubisoft, que eu sei que tem história pra caramba, inclusive fundações desse canal. Fundações desse canal Ubisoft Brasil. A gente vai falar sobre isso. O que foi a Ubisoft chegar e ter a ideia de botar influenciadores no seu canal de marca? Isso foi 2013 e 14, cara, que isso começou. A real é que isso foi muito legal, né? O mercado de games no Brasil era um mercado muito inflado de fãs e apaixonados por jogos. Uns foram se profissionalizando na área do jornalismo, outros se profissionalizaram na área de design e desenvolvimento de games. E nós, que gostamos de falar sobre games e não tínhamos essa formação jornalística, às vezes até por falta de oportunidade, eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade na época, a gente começou a trabalhar com games com produção independente, fazendo nosso conteúdo da nossa maneira e se divertindo no meio do caminho e trocando a ideia. Que a ideia sempre foi trocar figurinha sobre videogame com amigos, né? E que melhor lugar pra fazer amigos hoje em dia do que a internet, que tem uma porrada de gente que ama a mesma coisa que você. Então, a gente fazia conteúdo pra isso. Inclusive, como eu trampo há muitos anos com videogame, uma coisa que é interessante de você notar, puxando um saco mesmo da Ubisoft agora, a Ubisoft, ela sempre é a primeira a investir em coisas novas. Não é só influenciador. Eles foram uma das primeiras AAA a colocar a grana deles pra desenvolver jogo pra VR. Eles foram uma das primeiras AAA em fazer um game deles totalmente dedicado pro Wii U, que era o ZombiU, que tinha aquela questão de você usar o Gamepad. Acho isso muito da hora. Eles investem muito em inovação. E teve essa função da expertise de criação de conteúdo junto com a marca de games. Aí era quando o Damien estava envolvido diretamente nesse projeto. Se você hoje vê o que a Ubisoft é, é por causa dessa reunião. Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso aí, mano. Cara, foi muito louco. Na época da TGS Brasil, o plantão tava bombando, né? Virou uma referência no YouTube Brasil, notícia com diversão. Isso chamou a atenção da Ubisoft, eles chamaram a gente pra uma reunião. E a gente chegou lá com uma proposta de fazer programas com influenciadores. Mas não seriam programas totalmente focados em conteúdo, tipo, falando de games da Ubisoft. Seriam programas de entretenimento com elementos da Ubisoft dentro desse programa pra fazer um trabalho de branding da marca, né? A marca tá gerando conteúdo pro público dela. E o público tá fidelizando na marca, criando aquela relação de carinho mútuo, né? Foi demais, velho. No caso, eles viram algo inovador, viram que ali era um trabalho sério, criação de conteúdo hoje é um trabalho sério. O Damiani tá nesse mercado mais sério muito tempo do que eu. Você tem quanto tempo nesse mercado? 2010 eu comecei. É, eu comecei na realidade fazendo blog de games. Eu escrevi a review. Aí depois veio a 4Player. Aí da 4Play foi pra TGS. Aí dentro da TGS eu criei o Damiani Zando. Saí da TGS, continuei com o Damiani Zando. Entrei pro controle 2. Aí tem o Fora da Caixa, Pipocando Games, que é o plantão dos games. E tem o Jogando Jogos Hoje também, que é o meu canal de gameplays. O editor contabilizou isso aí tudo. Eu perdi a conta já no Damiani Zando, entendeu? Pra você ver quanto eu deixei a respeito desse cara. Mano, olha só isso aqui, velho. Eu perdi 10 quilos. Aí eu falei, vou tentar botar. Entrou. A gente tava num evento. Aí um inscrito que fazia arte com aerofoca. Como é que é o nome disso? Aerógrafo? Aerógrafo. O cara chegou e falou, aí Damiani, fiz uma camisa com o seu rosto. Aí ele me deu. Primeiro que é muito engraçado você ver uma camisa com o seu rosto desenhado. Não é pra você o carro. É, causa uma certa estranheza. Como é que é o queixão? Mostra o queixão. É o queixão? Olha. O cara me deu essa camisa. Aí o Douglas viu a camisa. E me cagou de rir, velho. Aí eu falei, Douglas, eu não vou usar a camisa com o meu próprio rosto. É muito egocentrismo, tá ligado? Me dá aí, nego. Deixa que eu uso. Eu tenho até a loja guardada. Sua camisa tá guardada aqui comigo também. É que não cabe. Eu não emagreci 10 quilos igual a você. Mas, ó. Eu vou deixar aqui o pedido com muito carinho. Se alguém quiser fazer uma camisa com o rosto do rato borracho da aerógrafo. Uma camisa preta com o rato borracho da aerógrafo. E nem esse aí, meu. Eu quero muito. Sempre que a gente se encontrar, a gente vai usar uma camisa do outro. Oh, oh, oh. Eu lembrei de você muito, muito, cara. Tamo aqui na quarentena, né? Nos dias de final de semana, que é onde normalmente eu não gravo, nem faço live. Eu deixo pra ter o meu lazer. Não tô saindo, obviamente. Tô ficando em casa. Aí virei pra Jéssica e falei, Jéssica, vamos arrumar o armário lá do seu escritório? Eu vi os históricos que tava arrumando. Então, mas aí vai chegar onde eu lembrei de você. Ó, esse armário tá lá do jeito que ele tá há dois anos. Desde que eu mudei pra casa que eu tô morando. Porque a gente se mudou, pegou as coisas da mudança que a gente não sabia onde enfiar. Colocou nesse armário e ficou lá. Então, beleza, vamos arrumar o armário. Meu amigo, o que saiu de caixa de dedo daquele armário, você não tá ligado. Aí eu juntei todas as caixas. Coloquei as caixas em frente, no segundo andar, em frente à escada. A Jéssica olhou pra mim e falou assim, você não vai fazer isso, né? Eu olhei pras caixas e fiz assim, ó. A caixa foi! Adivinha o que a caixa fez quando chegou lá embaixo na curva da escada? Jéssica, lógico. Aí eu comecei a rir muito. Falei, cara, Jéssica, que saudade do Douglas. Ajunta tudo e leva. Não tem esse caô de mudançazinha, não, entendeu? A mudança do Damiê, ele foi assim. Caraca, o frete, caralho. Cara, 3 mil reais. E realmente o frete de uma mudança, de um estado pro outro, é cara. Aí eu falei, ó, tem um amigo lá, num trabalho lá, que tem negócio de... O transporte infantil. Eu falei, eu vou dar um papo nele, se ele tirar as cadeiras da avó, eu acho que dá pra levantar a mudança toda. Eu ia fazer a mudança com ele. Se eu fudir meu pé, eu não consegui ir. Fudeu o pé, o pé ficou gigantesco. Era um apartamento de 50 metros quadrados ou menos. O colchão não cabia no elevador. Aí, vamos de escada, né? Mó cuidado e tal. O Damiê tava na porta, tava fechando a porta, né? Quer dizer, tava fazendo a mudança de noite, mano. Mó merda. Aí eu falei, né? Eu falei um negócio aqui. Aí eu correi, velho. Eu juro pra você, era eu e o Damiê correndo atrás do colchão. O colchão, ele ia, ele fazia a curva. E continuava descendo. Caralho, quebrou o colchão. Quebrou as duas lâmpadas, não foi? Dava uma de Tony Hawk, jogava-se por cima daquele paralelo e já caía outra escada, velho. Uau. Aí o Damiê veio pra... Aí, cara, e coragem. Vem pra São Paulo, vou tentar vir. Saindo da TGS, acreditando no Damiê Anisano. Às vezes, as pessoas têm medo de fazer isso. Tem medo até de sair da casa dos pais. Então. Como é que foi isso aí pra você? Então, na época da mudança foi o seguinte. É, eu queria mudar pra São Paulo. Porque eu acreditava muito no mercado aqui em São Paulo. Eu achava que se eu ficasse no Rio de Janeiro, eu ia ficar pra trás. Todos os criadores de conteúdo estavam em São Paulo. Todas as empresas estavam em São Paulo. Tavam então ainda, né? Eu coloquei na minha cabeça que se eu fosse crescer nesse meio, eu tinha que sair do Rio de Janeiro. Eu não queria sair da TGS, mas eles não aceitaram que eu trabalhasse de home office. É, foi bem difícil, na real. Um pouco assustador, sabe qual é? Você constrói uma parada durante anos. E aí, quando deu certo, você tá estabilizado. Você tá vivendo disso. Você finalmente tá vivendo o que você sempre quis viver. Beleza, vou sair da zona de conforto. Aí você larga tudo e vai pro rumo completamente incerto. E aí, chegando em São Paulo, não tinha nada. Não tinha móvel na casa, não tinha internet, não tinha onde dormir. Não tinha nada. Foi um tanto quanto desesperador inicialmente, mas eu comecei a me dedicar na minha criação de conteúdo. Foi trocar ideia com empresas, juntar uma equipe boa e me dedicar ao trabalho o máximo que eu podia pra fazer com que essa mudança se tornasse uma realidade. E ainda bem que deu certo. É tão lógico que vai dar certo, mas o medo de sair da zona de conforto, é o que faz a pessoa não arriscar. Eu fiquei muito tempo preso nisso também. E por seguir o exemplo dele, eu fiz praticamente a mesma coisa. A gente tem uma rotina de trabalhar em casa. Às vezes, o sonho da pessoa é trabalhar em casa. Mas eu vou falar pra você, trabalhar em casa é mais difícil do que ter rotina de trabalho. Hoje, você prefere, com certeza, trabalhar em casa ou ter rotina de trabalho? Prefiro a minha rotina de trabalho mil vezes. É melhor, não é? Eu mantive um setup aqui, um pouco reduzido, pra trabalhar. Quando eu montei lá, não sabia que ia acontecer toda essa desgraça que aconteceu. E eu não tava usando. Eu pensei que eu ia usar, tipo, ah, vai ter dia que eu não vou querer ir pro escritório. Eu tava indo todo dia pro escritório. Tinha final de semana que eu tava de bobeira em casa. Porque uma coisa que tem me feito muito bem hoje em dia é fazer live. Porque eu tenho contato com um monte de pessoa ali no chat. Eu dou uma desligada de problemas e de coisas que atrapalham um pouco a cabeça. Mas a questão é, o exercício de sair de casa para exercer o seu trabalho te dá um ânimo muito diferente do que ficar em casa vezes no trabalho. Pior coisa que tem é trabalhar do lado da cama. Pior coisa que tem é você sentar no sofá da sua sala pensando, vou ver alguma coisa aqui. E no fundo da sua cabeça tem um pensamento assim, cara, você não tem aquele negócio do trabalho pra fazer? Tá logo ali, ó. Aí você fica protelando pra fazer o seu trampo e você acaba não fazendo. Quando você trabalha fora de casa, isso meio que não acontece. E isso é muito bom, tá ligado? Você que tá em casa, mantém uma rotina de trabalho, faça algum tipo de exercício, mantém o seu horário de lazer também. Jogar um videogame, ver uma TV, ver uma série, ver Big Brother. Porque senão a primeira semana é ok, a segunda, a terceira, tu já quer virar o DJ na varanda. Então, sei das franquias do Ubisoft que você joga. Mas o que foi Assassin's Creed não pra você, mas sim pra sua vida? Eu sei que você gosta muito. Cara, é que Assassin's Creed tem uma coisa pontual pra mim, que é o Ezio, né, velho? Pra mim é Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations. Foram os jogos da Ubi que eu mais passei tempo jogando, disparado. A gente jogava até um multiplayer, velho. Eu lembro, uma coisa que sempre foi muito surreal pra mim no Assassin's Creed, no arco do Ezio, é que você acompanhava a história do Brother desde o nascimento dele. Você lembra disso? Lembro. O início do Assassin's Creed, cara, você aperta o botãozinho pra dar o chutinho do bebê, velho. Ezio Auditore da Firenze. E ele é um personagem que ele é muito imaturo de início. E aí, devido aos acontecimentos da trama, ele é forçado a amadurecer e a tomar uma postura de líder muito cedo e muito rápido. E você pegar um personagem cru, da maneira que ele tinha apresentado, e você amadurecer junto com ele, foi uma coisa muito insana. E na época, eu pelo menos não lembro de ter visto algo assim na minha vida. Assassin's Creed me marcou muito. A franquia inteira eu gosto muito. E, cara, o meu favorito é o Brotherhood, com certeza. Porque o Brotherhood é insano. É muito, muito, muito bom. Aquela mecânica toda de você reestruturar os assassinos, mano. É muito bom. É que nasce uma história ali, um entendimento. Sem sacanagem. Eu comparo a triologia do Ezio, do Assassin's Creed, com a do Poderoso Cefão. Sem sacanagem. É muito foda. Foda assim, de que o primeiro Poderoso Cefão foi maneiraço, o segundo foi melhor ainda, e o terceiro, não vou dizer que foi melhor, mas foi bom também. O legal do Ezio é isso. É o personagem que você acompanha ele do nascimento até o fim da vida dele. Até o fim da vida dele, então... É muito louco. Eu te fiz essa pergunta porque eu lembro, quando você mudou pra São Paulo, você fez uma campanha publicitária pra Ubisoft com Assassin's Creed. Sim. Entendeu? Então, tipo, eu lembro da tua alegria de estar fazendo aquilo ali. Ah, cara, pra mim é demais, velho. Fazer um trabalho bem produzido, bem feito, com a empresa que faz o jogo acreditando em você, e é um jogo que você acredita e que você gosta muito... Mano, foi insano. Eu acho que eu fiz... Se eu não me engano, eu fiz trampo pro Revelations e pro Unity. O do Unity, então, nem se fala, velho. O do Unity foi insano. A gente tava, né, E3 na época, e a gente viu o hype daquilo tudo. E foi um Assassin's Creed muito importante pro Ubisoft, que era a história da França, a evolução francesa e os caralhos. E é o Assassin's Creed mais bonito que tem. Eu tava até tendo uma discussão sobre isso com uns amigos, e hoje em dia, se você abre o Unity, o Syndicate, o Origins, e dá uma análise de cenário, o Unity, cara, é... os franceses tiveram um carinho especial pra fazer a França, tá ligado? E, cara, que jogo maravilhoso de lindo, velho. Saiu o jornal e tudo, a gente teve um problema com a Catedral de Notre Dame, né, pegou fogo. E, um dos reconhecimentos, a Catedral de Notre Dame, ela é retratada no jogo, entendeu? Só que tão fiel, tão fiel, que tava tendo um estudo em cima da Assassin's Creed Unity pra poder fazer a reconstrução da Catedral de Notre Dame. Cara, isso é genial, velho. Os caras tiveram um carinho tão grande representar a França naquele jogo, porque antigamente tinha um mapa aberto, mas você não conseguia entrar nas coisas. Ali naquele Assassin's Creed Unity, cara, você consegue ir pra tudo quanto é canto escalando. Mas eu tenho quase certeza que ali é o Shodó, né? Não tem como, não sei, velho. É, tem um carinho especial ali da Ubi com certeza, cara. E um jogo da Ubi que me marcou muito, na minha época de colégio, sinto muita saudade, eu inclusive peguei há pouco tempo pra PC a trilogia, eu quero ter essa, revisitar essa história, a saga Sands of Time do Prince of Persia, cara. Ó, eu acho que tá pra vir, porque não é possível, mano. Não é possível, mano. Não é possível. Todo ano a gente tá no bolão. Caraca, Prince of Persia, será que vem? Será que vem? Ah, mano, é muito bom. Será? Era muito legal você correr na parede. Aquilo ali... E voltar no tempo, cara. Voltar no tempo, velho. Ô, tu morria, tu ativava a adaga. Outro jogo... Na minha infância, eu era louco pelo Rayman. Rayman e Sega Saturno, joguei demais, mano. É, eu jogava o Rayman e o Sega Saturno, alugava na locadora, 2D, sabe? Plataforma, aquilo lá é demais, velho. Hoje, você, acredito que você se considera um influenciador gamer, um influenciador geek nessa área, mas hoje, qual a sua missão como criador de conteúdo? Porque antigamente a gente tinha um norte, aonde a gente, ah, vamos gravar jogo tal. A gente queria jogar. Então, é... Meus objetivos como criador de conteúdo, ele tá meio ramificado, né? Porque eu comecei a fazer lives, eu comecei... Eu me tornei um streamer. E isso me trouxe uma nova, digamos, ambição como um criador de conteúdo. É, em relação a vídeos. Esse plano foi um pouco postergado devido à quarentena, porque eu montei a estrutura lá do estúdio pra fazer conteúdo pro YouTube, aonde eu vou retomar os quadros de sucesso do canal, do Damienizando como o problema seu, é, hashtag da hora, o próprio Saki respondendo comentários. E, como streamer, eu tô fazendo uma coisa que tá me fazendo muito bem. A live stream faz bem. E eu descobri essa maneira e tá sendo sensacional. O que que eu faço hoje em dia? Eu faço live lá pelo Facebook Game. Eu acesso a plataforma, e depois de ver o que todo mundo tá jogando, eu falo assim, beleza, eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Eu vou jogar algo completamente diferente do que a galera tá jogando. Tipo agora, eu peguei pra zerar Final Fantasy XV. Antes disso, eu fiz uma série de lives, onde eu zerei todos os jogos do Naruto Ultimate Ninja Storm. A minha missão como criador de conteúdo hoje em dia, no meu canal, é trazer o entretenimento que as pessoas sempre gostaram. E em live stream, eu tô querendo pegar e mostrar pra eles jogos, que não é o que todo mundo tá jogando, mas que são incríveis e que são muito bons. Eu já fiz nove lives de Final Fantasy XV. E tá sendo muito gratificante eu abrir o Instagram, e ir lá nas menções, ver o que que as pessoas postaram de story me marcando. E eu vejo que são muitos stories falando, Dami, você me convenceu, eu tô pegando esse game. É isso, sabe? Essa missão que eu tô conseguindo concluir, de mostrar pras pessoas coisas que eu gosto muito, e que passaram às vezes pra elas batido. Eu, por exemplo, mudei meu conteúdo bastante, desde a época que eu conheço o Damiano até hoje. Eu hoje juntei um pouco da minha profissão, e faço coisas malucas. Pra você ter ideia, eu tô juntando peças aqui, pra tentar criar um respirador, pra tentar salvar a vida de pessoas, se a gente precisar. um respirador usando, um motor de para-brisa de Fiat Uno, e algumas coisas de impressão 3D. Pra você ter ideia, eu vou construir um respirador automático. Não sei se vai dar certo, mas eu sempre gostei de fazer isso. E a gente tá trazendo isso pra tentar influenciar a pessoa. Numa conversa contativa, eu vou te fazer um convite. A gente tava lembrando muito do Legend of Gaming. A gente falou muito de você. Não, do segundo, quando tu me eliminou no Naruto. E eu fui e falei, Ubisoft, faz isso com os jogos da Ubisoft. Pelo amor de Deus. Seria incrível. Cara, tem aí um multiplayer de Far Cry. Tem aí aquele Holy Coaster agora de patins. Roller Champions. Holy Champions, isso. Tem o Trials. Pô, fazer tipo uma petição da galera que cria entretenimento, proibido de ser profissional no jogo. É, isso é importante. Se for no M6, todo mundo de recruta. Valeu, tem zoeira, entendeu? Ubisoft faz isso. Pelo amor de Deus, segunda vez eu tô pedindo. Seria incrível o Ubisoft, pelo menos. O Damián já tá dentro aí, já aceitou. Imagina uma competição de quem faz o melhor tempo nos jogos do Raimi. Aquelas fases de música. Isso aí vai dar bela. Vou te perguntar e vamos ver a sua resposta e ver se você acerta, beleza? Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Minha memória não é muito boa. Não, não, mas tu já jogou muito videogame. A Tiff acertou 3 de 5. Aí eu já não sei qual é o desenrolo aí, porque ele acertou uma sem eu dar as opções. Ô louco, o cara é monstro, mano. Ah, é a múltipla escolha? Agora eu sei exatamente o que fazer. Só preciso cortar seu dedo anelar. É uma frase de um jogo. Do Assassin's Creed. Pera aí, não. Vou te falar quem falou. Vou te falar as pessoas que devem falar. Quem falou isso? Rayman? O Rayman cortou o braço, pô. Leonardo David em Assassin's Creed ou Caveira do Rainbow Six. Realmente parece ser difícil. Assassin's Creed, né, mano? Assassin's Creed, o Leozinho da Vinci. Mandou o Ezio cortar a porra do dedo que nem precisava. Nem precisava cortar o dedo. É a partir de que a Assassin's Creed que não precisa mais cortar o dedo? Três? É no três. Mota aí, editor. Qual é? Eu acho que o Conan não cortou o dedo. Mas o Ezinho cortou. E o Leonardo David foi garoto. Não precisava. Mas se sabe que é um bagulho simbólico, né? Porque o dedo anelar é o dedo do matrimônio, né? Da relação. E você abre mão do dedo anelar pra se tornar um assassino, tá ligado? Pra você se... Mas a resposta certa, Leonardo David, foi garoto. Você é meu, seu imundo. Quem foi que falou isso? Sanficha, Caveira ou Ezio Auditorio da Ferença. Você é meu, seu imundo. Mano, eu não sei. Essa frase é muito genérica. Se você abrir qualquer filme do Stallone em um momento ele vai falar você é meu, seu imundo. Você é meu, seu imundo. Se for com a doblase ainda de Herbert Richard... Ah, cara, vou chutar que foi a caveira aí, cara. Você é meu, seu imundo. Chutou bonito, hein? Chutei bonito? Que horror! Insanidade é fazer exatamente a mesma coisa várias e várias vezes, esperando que alguma coisa mude. Porra, essa tá na cara. Just F City, Far Cry 5, Vaz Montenegro de Far Cry 3 ou Paga Minho de Far Cry 4. As opções são Far Cry 3, 4 e 5, correto? 4 e 5, isso aí. Ah, cara, você tá falando de Insanidade. Inglês, Inglês, Inglês. Insanity. Ué, não pegou nem, mano? Ah, ele tá fritando. Cara, eu acho que é do Far Cry 3. O Vaz? Do Far Cry 3. Vas Concello? Brabo? Vas, Vas Concello, muito brabo. É ele mesmo, insanidade é fazer exatamente a mesma coisa várias e várias vezes, esperando que alguma coisa mude. O Vas, ele é o vilão mais louco do Far Cry, Ele é o vilão mais louco. Aí tem isso. Então, é um discurso sobre insanidade, com certeza era ele. Essa franquia do Far Cry, ela tem uma força muito grande nos vilões, né? Os vilões é que carregam muito o game. Você pode tentar me impedir, me caçar, ou até me matar, mas isso é maior do que todos nós. Quem falou isso daí? Rodrigo Borja, do Assassin's Creed, um cara bravo. Errol Kenner, do The Division, e Emily do Fre... O que é isso, gente? Emily do Freisney, do Splinter Cell. e aí? Cara, esse aí é bravo. Foi a Emily? Não, foi a Emily, não, eu perdi. Perdi? Foi o Errol Kenner, do The Division. You can try to stop me, hunt me down, kill me, but this is bigger than any of us. Ah... É, essa daí nem eu sabia, mas ela já empatou com o Batífer aí, na minha opinião. Ah, empatei com o Batífer, peguei três já. Já empatei com o Batífer. É a nossa capacidade de escolher que nós faz uma... Quem falou isso daí? Jason Brennan, do Far Cry 3, Ezio Auditório da Ferenza, se se inscreve, ou Cartman, sofre um parque. Ezio Auditório da Ferenze. Porra, mano, na lata se to... Cara, isso é frase de Ezio Auditório da Ferenze, de dois grandes filósofos no mundo dos jogos, Ezio Auditório da Ferenze e Max Payne, cara. Não, Max Payne, meu filósofo favorito do Max Payne é o Max Payne 1. Eu não sei quanto aos anjos, mas é o medo que dá asas aos homens. É mesmo, olha, caraca, é isso. Parecia até uma série de detetive. Oh, oh, Dunga, oh. A sorte era uma puta e eu não tinha dinheiro para pagá-la. A gente tá passando aqui, a gente é muito velho mesmo, né, velho? Entendeu? Todo mundo de casa, bonitinho, uma TV do lado, uma TV do outro. Vamos para a pergunta dos inscritos que não pode faltar, entendeu? O João Miguel perguntou para você qual o motivo da criação do seu canal. MultiPaps, porque criou. É o que eu falei no início da nossa conversa, né, a gente começou a criar conteúdo porque a gente queria falar de game com as pessoas. O Damienizando, eu queria criar conteúdo que não fosse necessariamente ligado a games. Eu queria ter a liberdade de falar sobre o que eu quisesse falar. E o canal Damienizando, eu já tinha ele desde 2012, quando um maluco tava me hateando no Twitter e ele ficava falando que qualquer coisa que alguém fazia de negativo falava, ah, esse maluco tá Damienizando. Aí eu falei, ei, tá aí, gostei. O Matt Games perguntou o seguinte, Damien, tá tudo beleza? Beleza, tamo em casa. A Dalva Caldi perguntou o seguinte, qual a matéria a mãe gostava da escola? Ih, mano, pegou pra infantil. Cara, era inglês e português. Teu pai é professor de português, não é? De português, é. É mole também. E biologia também, eu curti. Cara, eu sempre odiei português. Não é por causa do português, é por causa do professor, meu professor era uma... É, o Renato e o Senhor dos Games. O que que aconteceu com o Thor, o gato obeso? Rapaz, sei até eu, quero saber como é que o Thorzinho tá. Tá bem, cara. O Thor tá com 10 anos, velho. Cara, ele tem 7, 8 anos. Thor sofreu muito na sua mão, cara. Sofreu na sua mão, cara. Eu sofri na mão do Thor. Mas você mereceu, cara. Mereceu. Cara, ele é um gato problemático. O gato foi abandonado duas vezes, mano. Ele teve um problema, cara, recentemente, seríssimo. Ele tava mancando, mano. Aí tive que sedar ele pra levar ele no veterinário, que ele não fica de boa no veterinário. Ele viu um... Tem que pegar o carrinho, tem que pegar o carrinho. E no raio-x dava pra ver que ele tem desplasia no ombro, tadinho. Por isso que ele manca. Aí ele fez dieta. Ó, tá emagrecendo junto com você, cara. E parou de mancar, mano. É, a presença ilustre do meu amigo, pra você ter ideia aqui, ó. Entendeu? Tá aqui duas vezes, tá aqui no meu peito, tá na minha barriga. Estamos em casa, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, pede pra dona Ubisoft fazer o nosso campeonato aí, ó. Ô, campeonato de show. Não, vai ser maneirão. É só pra gente se divertir, mas valendo um prêmio de 50 mil reais, no mínimo. Mas pra ter uma competitividade... Somente na diversão, valendo uma casa própria. Bom, a ideia tá lançando aí, brincadeiras à parte, é nóis. Quer falar alguma coisa aí, Odemir? Galera, fiquem em casa, respeitem as orientações da Organização Mundial de Saúde, pelo amor de Deus, pra gente poder superar logo essa pandemia e a gente poder logo voltar às nossas vidas normais. Mas pra isso acontecer o mais rápido possível, nós precisamos ficar em casa e obedecer as orientações mais ainda agora. Ratão, tô com saudade, cara. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a toda a equipe aqui da Ubisoft por convidar. Sempre um prazer. Ficando em casa, esse negócio vai acabar, eu quero logo sair de casa, entendeu? Pode me chamar até pra rolar comer pão doce na padaria, eu tô indo. Ô, rodízio de pão doce? É nóis. Vamos? Vamos rodízio de pão doce, valeu aí, todo mundo. Fui! Alô! Uh!